Preste atenção nas imagens gravadas por uma câmera de monitoramento. A gente vai mostrar. Olha lá. São 2 horas e 32 minutos da madrugada. O que é isso? O que você está fazendo, Jairão? Oh, 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 oh. O que é isso? Tapete? O que é isso? Oh, 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 oh. Gente, 2 horas e 32 minutos você está onde, Lamoniê? Dormindo, né? Você estava dormindo, Jairão, 2 horas e 32 minutos, eu também já estava. Ainda mais ontem que o Corinthians perdeu, vocês dormirem, foi com a cabeça inchada. O horário em que um homem aproveita para cometer o crime de fulto. Olha lá. Tem uma loja que vende produtos de cama, mesa e banho. Isso é um edredom? É chenil? Não existe chenil, mas não existe. Tem. O estabelecimento fica na região central de Manhã Sul. Oh, gente. Olha lá. Na verdade, está falando aqui que ele entra no... É, ele não entra no estabelecimento, eu concordo. É isso aí que está falando, olha lá. Mas fica sentado na porta da loja. Como é que conseguiu passar aquilo ali, Jairão? Se o vidro está fechado, gente. Olha lá, ele puxa um edredom. É edredom que fala. Olha lá. 12h32 da madrugada. O sujeito puxando um edredom debaixo da porta, olha lá. Será o que? É frio? Porque está fazendo frio esses dias, né? Lá em Manhã Sul é mais frio ainda, né? É, mas não pode pegar alguma coisa dos outros na loja, né, gente? É, esse aí... Esse aí está sem serviço mesmo, viu? Olha só, gente. O pessoal agora, na hora que for fechar a loja, vai ter que ficar atento, né? Se não deixa o edredom esbarrando ali perto do vidro. Até isso, agora o pessoal vai ter que pensar. Então, vamos lá.